Essa idosa camada é a Carmen de 65 anos. Ela tem Alzheimer e recebe cuidados da filha Márcia. Debilitada, ela passa o dia nessa cama hospitalar. Por causa disso, feridas apareceram em seu corpo. A família trata e cuida, mas algumas vezes a Carmen precisa de cuidados médicos. No último sábado, vendo que a ferida estava piorando, a Márcia levou sua mãe no Hospital São Rafael. Segundo ela, a ferida não foi tratada e deram apenas um soro. No sábado, eu levei ela para fazer o curativo, porque estava fedendo. E eu catei, limpei do meu jeito, sabe? Aí eu vi um carnegão. Eu falei, não, isso aqui não dá para mim. Aí eu catei ela e levei lá no hospital. Aí chegou lá, demorou para atender ela. Aí veio um enfermeiro sem educação. Aí falou para mim que era mal escudado, que eu não estava cuidando direito. Que por isso que o machucado estava daquele jeito e que eles não iam fazer nada. E justamente, não fez mesmo, ele só deu o soro e mandou ela embora. E outra coisa que você estava me contando é que foi pedido um medicamento, né? E que os enfermeiros iriam trazer aqui do posto de saúde e até agora ninguém trouxe. Não, ninguém trouxe o medicamento e ninguém veio fazer o curativo que a doutora pediu para fazer. E essa não é a primeira vez que você passa por essa situação com a sua mãe, né? Você falou que quando a ferida teve início, lá no começo, teve um médico que se recusou a atender, a passar pomada, para que o caso não ficasse na situação que está hoje, né? Foi isso mesmo. Ele falou que não ia dar porque era descuido meu. Porque era falta de virar ela. E sendo que eu já não tenho mais nem força nos braços de tanto virar ela. Como eu, como minha nora. Minha nora chega a estar com um bursite que fala, né? De tanto ficar virando ela. E como você se sente, sabendo que está fazendo de tudo aí pela sua mãe, cuida dela e que a hora que precisa, né? De um auxílio aí, de atendimento especial, tem que ouvir que a família maltrata, né? A idosa. Então, filha, eu não sei nem o que fazer, por isso que eu chamei os seis. Porque eu já não sei mais nem o que fazer. De ver minha mãe numa situação dessa. De ver o osso da minha mãe e eu não poder fazer nada. Eu não sei mais o que fazer. Como se não bastasse o Alzheimer, né? Ela está tão debilitada ainda. A família tem que passar por tudo isso, né, Márcia? Tenho. E eu não tenho alimentação certa para dar para ela. Porque o mestre sempre falou para mim dar assustagem para ela. Eu não tenho condições de comprar. Porque o dinheiro que ela ganha vai tudo com fralda. Fralda. Alguma vitamina que eu dou para ela. É verdura que tem de comprar. Apenas o esposo da Márcia que trabalha registrado. Sem condições, a família fica impossibilitada de dar alguns itens para a dona Carmen. Ela precisa de um leite especial, o sustagem e também de fraldas geriátricas. Além disso, a sua cadeira de banho quebrou. E a cadeira de rodas que ela usa é de tamanho infantil. A família pede encarecidamente por ajuda. É, porque a cadeira de banho quebrou e aquela ali é infantil, não é apropriada para ela. Mas como não tinha outra, eu peguei essa daí mesmo. Mas nem daqui não é do Paraná, é de lá do estado de São Paulo. Então, além de atendimento aí especializado para que venham aqui e atendam corretamente a sua mãe, você também precisa de ajuda, né, para manter a sua mãe que infelizmente está acamada. Felizmente. Eu não sei mais o que fazer. Sabe, sempre um ajuda com alimento, sabe, ajuda com uma fralda. Mas não é toda vez que a pessoa também pode ajudar, né, as coisas estão difíceis para todo mundo. Eu não penso tanto em mim nem nos outros. Nós estamos com saúde. A minha preocupação é com ela agora, de ver ela nessa situação. As doações para a Carmen podem ser feitas pelo telefone 99674 7535. Eles moram na rua Aliança 472, na Vila Oliveira.